Graça e paz, povo abençoado, seja bem-vindo ao 41º Devocional do Adorador. Uau, ultrapassamos aí a barreira dos 40, né? 41º, então são 41 dias aqui firmes e fortes. Com a graça de Deus e Deus nos abençoando e muito, viu? Já compartilha esse vídeo com todo mundo aí, para que as pessoas possam cada vez mais participar dessa Devocional do Adorador. E você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo e permaneça conosco. Essa lição de hoje é a 41ª e nós vamos ter 365 lições. Então, uma para cada dia do ano, tá bom? E durante esses 365 dias vamos ler a palavra em toda, né? De Gênesis e Apocalipse, sempre tirando uma lição, uma chave, uma palavra rema, né? Sobre adoração como estilo de vida, né? Todos nós deveríamos sim ser verdadeiros adoradores. Porque foi para isso que Deus nos fez, unicamente para isso. A pessoa sendo um verdadeiro adorador, ela se completa em todas as outras coisas. Tem pessoas que perguntam assim, mas e se eu não for um verdadeiro adorador, mas for, por exemplo, um dizimista fiel? Não vai adiantar, porque são obras, entende? Não tem nada a ver com a sua vida de devocional a Deus, de adorar a Deus, de estar alegrando a Deus. Ah, mas se eu for, não precisa ser um verdadeiro adorador, mas eu sou aquela pessoa que ora, 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 sou um decessor. Também não bate, porque é muito difícil alguém querer ter qualquer outro título, ou qualquer outra honra, ou qualquer outra a fazer no reino de Deus, sem ela ser uma adoradora, porque é o principal, primeiro, primeiramente tudo, unicamente primeiro, adorar a Deus. Se você conseguir ter uma vida, assim, de adoração, como estilo de vida, se você conseguir ser um verdadeiro adorador e isso ser um estilo de vida, as outras coisas vão se acrescentar a isso, vai chamar a isso, vão vir, você não vai ter dificuldade nenhuma com mais nada. Então, esse é o intuito dos devocionais, e é isso que nós devemos entender. Por exemplo, você sabia que todo o problema do ser humano é um problema por falta de adoração? Por falta de ser um adorador? Você sabia disso? E eu digo mais, eu vou colocar só os nascidos de novo no meio, eu vou deixar de fora os ímpios, aqueles que não conhecem Jesus, que não nasceram de novo ainda. Aqueles que ainda estão no tempo da ignorância, mas vamos só para quem é nascido de novo, tá bom? Vamos lá, você conheceu a Jesus, você nasceu de novo, então você sabe que Deus enviou o seu único filho para morrer por você e tal. Então, você sabe que ele amou primeiro, você sabe que o véu do tempo se rasgou e agora você tem livre acesso a Deus, ok? E o Pai procura verdadeiros adoradores, assim ou não, ok? Vamos lá, você está com a sua vida tranquila e de repente acontece um problema, se repetir. Acontece aí um embaraço, de repente uma nuvem, uma chuva, uma tempestade, um deserto, bota o nome que você quiser. Talvez ocorrido pelas próprias, né, assim, pela vida, por tudo isso, ou talvez porque você mesmo provocou aquele problema, ok? Ou foi o diabo que tentou bagunçar as coisas aí. Ok, mas vamos lá, o que você faz imediatamente quando acontece isso? Ah, procura a igreja, procura o pastor, procura se santificar mais, ora mais, vai para o jejum, vai para monte. Na sua igreja tem culto três vezes por semana, você fala para o pastor, pastor, mas podia ter outros cultos. Nos outros dias que não tem culto, você vai em outras igrejas, faz campanha, chama profeta, sobe monte, desce monte, fica sem comer, fica de jejum. Até aquele problema, você sair daquele problema, até a solução chegar, até Deus responder. É ou não é? Nós não somos assim? Isso fala a verdade. E aí a gente fica daquele jeito, preocupado, ansioso, abatido e vai indo, ok? Quando o problema é resolvido, nós agradecemos a Deus, ficamos gratos e esse efeito de gratidão dura pouco. Em alguns dura um dia, em outros dura dois, em outros dura uma semana, em alguns dura até mais um pouco, mas depois você vai acostumando e cessa de novo e aí passa, você esqueceu de Deus. Sim, não é? Vamos ser sinceros? É desse jeito. Agora a pergunta é o seguinte, precisava você esperar o problema chegar para você se dedicar tanto assim a Deus, se querer passar madrugadas, se querer subir um monte, descer um monte e orar todo dia e ter culto todo dia? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se você já tivesse uma vida assim, de todos os dias, só para adorar, sem pedir, sem chorar, sem estar desesperada, só para adorar a Deus, só para agradecer a Ele, só pelo ar que você respira, só para você passar aquele momento com Ele de intimidade, como Ele fazia com Adão, sabe? Então, se você passa esses momentos com Deus todos os dias, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ter problemas? Claro que vai, porque nós estamos imunes a isso. Mas escuta, olha como é que vai ser diferente a coisa. Primeiro, muitos problemas que seriam causados por você ou pelo diabo são eliminados. Esses dois aí, aí de uma vez que o diabo não te toca mesmo. E você, por ser um verdadeiro adorador, vai ter sabedoria de não entrar naqueles problemas. Vai sobrar aí aqueles problemas permissivos de Deus, que são as provas, as lutas que Deus permite a gente passar para o nosso crescimento. Ok? Então você já eliminou dois. Vai ficar aí aqueles que Deus permite. Quando vier esses que Deus permite, o que vai acontecer contigo? Ou você vai passar na prova dando glória a Deus, sorrindo, já sabendo o final, já sabendo o que acontece, ou então Deus vai te mostrar nos seus momentos de adoração, qual é a arma que você vai usar, qual é a chave que você vai usar para sair desse problema. Porque foi só um enigma, foi só uma prova, foi só algo que ele te mandou. Então, é bem melhor você ser um verdadeiro adorador e ter essa prática para você estar preparado para quando chegarem esses dias você saber. E também para você fechar as brechas e as barreiras do diabo contra você. E também para você ter sabedoria de não entrar nesses rolos, né, nesses problemas aí que o ser humano entra, do que você ficar se curvando ao santo problema quando ele aparece. Então, tá aí só uma dica, mas nós vamos falar isso lá na frente, tá bom? Vamos lá. Nós estamos aqui em Gênesis capítulo 40, tá? Vai lá. Abra a palavra de Deus comigo em Gênesis capítulo 40. E nós vamos ler o versículo 8. Todos abriram aí, diz assim. Eles então responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Vou repetir. E eles responderam, quem responderam? O padeiro e o copeiro, que estavam presos e que José estavam ali nos auxiliando. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Então disse José, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Voltando, olha só. Gente, olha que coisa linda. Nós estamos na história de José. José foi preso e ele virou ali alguém importante na cadeia que o carcereiro deixou ele tomando conta de tudo. Porque sabia que Deus era com ele. Tudo que José tocava prosperava. Nós já falamos sobre isso. Então nós já aprendemos tudo isso daí. Agora José está na cadeia. Anos se praçaram e ele está ali. De repente, o copeiro e o padeiro irritou o rei, o faraó, e eles foram colocados ali na prisão. Olha só o que aconteceu. José é pra lá e pra cá, auxiliando, indo, ele virou um chefe ali dentro. E de repente, quando José chega, um determinado dia e vai visitar o padeiro e o copeiro, percebe seus semblantes tristes caídos. E perguntou, o que aconteceu que vocês estão assim tristes caídos? Então o padeiro e o copeiro falaram, é porque nós tivemos sonhos, mas não sabemos o que se trata e também não tem quem interprete. Agora aqui eu faço uma pausa. Preste atenção. Gente, olha que sério. Olha só como age um verdadeiro adorador. José foi odiado pelos seus irmãos. Quase foi morto pelos seus irmãos, por causa dos seus sonhos. Foi vendido, foi colocado num poço por causa dos seus sonhos. Foi vendido como escravo por causa dos seus sonhos. Foi comprado por Potifar e aí ficou preso, escravo de Potifar, né, por causa dos seus sonhos. Depois ele virou um bom moço e acabou morando na casa de Potifar. Mas depois veio a prova e ele foi pra prisão do rei por causa dos seus sonhos. José tava sofrendo tudo aquilo por causa dos seus sonhos, porque ele sonhou. E agora aparece uma oportunidade. José poderia ter pensado assim, com ele mesmo. Você acha que eu vou me meter nisso de novo? Olha o tanto de problema que eu já tive até aqui. E eu vou ficar quietinho, vou deixar eles tristes e ir lá deles aí. Eu sei, eu sei que eu tenho o dom de interpretar sonhos. Eu sei que isso vem de Deus. Observe na fala de José. Ele mesmo diz, porventura não vem de Deus. Então ele já sabia. José não era bobo não, desde os 17 anos. Mesmo menino, desde quando ele teve o primeiro sonho. Ele sabia que aquilo era de Deus. José sabia que Deus tava mostrando alguma coisa com ele. José não sabia o finalmente. Mas José sabia que Deus tava com ele. Que aqueles sonhos eram de Deus. E José já tinha interpretado. Só que tava com ele. José poderia ter fugido. José poderia ter falado assim, eu não vou mais mexer com isso. Eu não quero mais saber disso. Eu tô cansado disso e só me deu problema. Se calado. Mas ele não pensou nisso. Ele falou assim, pode me falar que eu vou interpretar. E ele interpretou os dois sonhos. Interpretou o sonho do padeiro. Interpretou o sonho do copeiro. E aconteceu conforme ele interpretou. O padeiro eram três dias pra ser decapitado. E o copeiro, três dias pra faraó colocar ele de novo no seu cargo. E assim aconteceu. O que eu quero dizer com isso daqui? Nós vamos falar sobre isso. Amanhã nós vamos nos aprofundar mais sobre isso. Porque já entra no momento em que o faraó sonha. Enfim. Mas olha, olha, olha que interessante. Muitas vezes nós desistimos das coisas porque nós passamos por uma luta. Muitas vezes nós passamos por uma dor. E nós não entendemos que aquela dor é pra nós ajudar outras pessoas. Muitas vezes passamos por situações. E Deus tá querendo nos ensinar uma lição com aquela situação. Para que lá na frente nós possamos usar isso para ajudar outras pessoas. Nós fugimos das coisas. Muitas vezes nós queremos sair da igreja, queremos abandonar o barco. Não queremos mais ouvir falar de Deus por causa de problemas que passaram. Por causa de pessoas que nos decepcionaram. Quantos ministérios estão enterrados porque um dia ouviu uma crítica. Quantas pessoas que foram invejosas porque a voz é bonita, o instrumento toca muito bem. A palavra, a oratória, a unção que faz a diferença. Então a inveja veio sobre você. Você passou por luta e você pensou. Tudo por causa do meu talento. Nunca mais eu vou cantar na igreja. Nunca mais eu vou tocar na igreja. Nunca mais eu vou pregar. Nunca mais eu vou profetizar. Ei, é hora de você parar com isso. Verdadeiro adorador, não importa o que os homens falam de você. Foi Deus que te deu. Foi Ele que te deu. É seu. Então vá. Segure até o fim. Bota para fora. Cante. Toque. Profetize. Pregue. Exerça o seu ministério porque foi Deus que te deu. Não deixe homem nenhum te calar. Não deixe circunstância nenhuma da vida te calar. José quase foi morto, foi preso, foi humilhado, foi escravizado. Foi jogado no cárcere. Mas mesmo assim, quando ele teve a oportunidade, ele usou o seu dom e o seu talento para ajudar outras pessoas. Para tirar a ansiedade de outras pessoas. Mesmo que um dos sonhos foi para a morte. Mas ele usou aquilo ali. É essa missão que nós vamos aprender hoje. Ei, aprenda. Verdadeiro adorador, não desanime. Não abaixe a cabeça. Não desista. Mesmo se o homem disse não. É Deus que diz sim. Tá bom? Deus abençoe. Vou orar pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, este irmão e esta irmã agora que está ouvindo esse devocional. Só tu sabes, Pai, o que ela está passando agora nesse momento. Quantos sonhos que ela enterrou. Quanto desânimo. E o Senhor sabe também, se por acaso o meu irmão ou minha irmã que está assistindo agora estiver passando por um momento onde eles foram rejeitados e estão pensando em abandonar tudo, ou até já abandonaram. Que esse devocional sirva para levantar pessoas, para que levante a cabeça, para ajudar pessoas a sonhar, para ajudar pessoas a acreditar de novo. Realize o sonho, Senhor, e restaura, restitui os sonhos do meu irmão e da minha irmã que está fazendo esse devocional agora. Restitui os meus sonhos, meus irmãos. Em nome de Jesus nós cremos. Levantemos nossa cabeça e seguimos firme, olhando para o alvo que é Cristo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Ok? Agora é um lugar para dois. Você e Deus. Deus abençoe. E até amanhã com mais um Devocional do Adorador.